A Comissão de Direitos Humanos e Minorias recebeu o jornalista Glenn Greenwald do site de jornalismo investigativo The Intercept Brasil. O veículo vem divulgando trechos de conversas do ministro da Justiça, Sérgio Moro, com o Ministério Público Federal, enquanto Moro atuava como juiz em Curitiba. O jornalista disse à comissão que a série de reportagens demonstra que o juiz interferia na investigação da Operação Lava Jato. Ele já mostrou e vai continuar mostrando que Sérgio Moro era o chefe da Força-Tarefa da Lava Jato. Ele era o chefe dos procuradores. Ele está o tempo todo mandando o que os procuradores deveriam fazer e depois entrando ao tribunal fingindo que ele era neutro. Glenn Greenwald também rebateu as declarações do ministro Sérgio Moro sobre as reportagens. O ministro da Justiça afirma que os procuradores foram vítimas de uma invasão criminosa em seus celulares e que não pode assegurar que os diálogos sejam verdadeiros. Nós falamos com pessoas que conversou com os membros da Força-Tarefa do Lava Jato e mostrou as conversas dentro desse arquivo e eles compararam as conversas no seu telefone e disseram que essas conversas são totalmente autênticas, iguais, nenhuma palavra é alterada. Deputados do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, não gostaram das críticas do jornalista feitas ao ministro. Onde estão os áudios? Que provas são essas? Se então pode fazer qualquer coisa, se qualquer associação, pessoa anônima chegar para nós com uma informação e essa informação foi considerada verídica, então não precisa provar. Então, de um lado, se o senhor não provar essa informação, elas são mentirosas e o senhor é mentiroso. Se o senhor provar, o senhor é criminoso. Muitos parlamentares aqui, há um tempo atrás, eu ouvi os gritos de escuta ilegal de uma conversa da Dilma e Lula, sem querer saber do conteúdo, se era criminoso ou não. E esses mesmos vêm aqui hoje, nessa comissão, para julgar uma publicação de um jornalista conjunto com o hacker e querer julgar e incriminar um ministro que tem uma postura perfeita. Deputados da oposição defendem que o ministro seja investigado. Ele será convocado porque ele tem que dar explicações na casa, pode ser que se abra uma CPI, essa é uma possibilidade que a casa tem, se entender assim a sua maioria será aberta e ele pode ser investigado possivelmente. Propomos uma CPI, estamos coletando assinatura, então nós coletamos uma, porque na nossa visão houve um crime, o crime é o hackeamento dos celulares do ministro Sérgio Moro e dos membros da Lava Jato, nós estamos coletando assinaturas para essa CPI.